Super Prêmios G Barbosa, PIX de 100 mil reais e muitos prêmios pra você! Toda sessão de carnes com 20% de desconto no cartão G Barbosa. Quilo do bovino, quilo 11,99 no cartão G Barbosa. Azeite de oliva extra virgem 500ml, 21,90. Cerveja Heineken Long Neck, 330ml, 5,99. Fritadeira Air Fryer Unbox, 4,5 litros por 319,90 no app ou em 10x sem juros. Pneu Aro 14, grandes marcas de 379,90 por 289,90 ou em 10x sem juros. Beba com moderação, saiba como participar! Música